A gente sempre gosta de falar sobre os carros de cinema que marcaram gerações. E desta vez o assunto é o Shelby Eleanor, do filme 60 segundos. Mas as notícias não são muito animadoras, não. Bom, atenção, depende do ponto de vista. Um dos carros usados nas gravações do filme rodado em 2000 foi a Leilão, com um lance mínimo de 1 milhão de dólares. Acontece que ninguém se interessou e ele não mudou de dono. Não é pena ver um modelo tão exclusivo se dar tão mal, né? Mas uma boa para quem sempre quis ter uma. Depois dessa aí, com certeza o preço deve ter caído bastante, viu?